A pinha de pinheiro é bastante comum em enfeites natalinos, mas hoje você vai conhecer ela em uma nova versão. Aprenda como fazer uma árvore de Natal utilizando pinhas. A dica vem da extensionista da Emater de São Domingos do Sul. Olá, eu sou Juliane Finato Rezende, sou extensionista da Emater e hoje venho apresentar para vocês uma sugestão de árvore natalina. Uma alternativa de baixo custo e de fácil acesso. Vamos lá? Então, a árvore natalina que a gente vai montar hoje é de pinhas. Vou apresentar para vocês os materiais necessários para a confecção dela. Inicialmente, a gente vai pregar um disco de papel, que será a base da nossa árvore. É interessante que as pinhas sejam previamente selecionadas, de três tamanhos, para que elas sejam montadas de forma uniforme. Cola quente, um arame, um alicate e alguns adereços, então, para decoração na finalização da árvore. Para começarmos, a gente vai montar as pinhas em cima do círculo. Vamos iniciar a base, então, com as pinhas maiores. Após montarmos o círculo em cima da base, a gente vai pegar o arame e vai costurar as pinhas, para elas ficarem mais fixas entre elas. Como é que a gente faz essa costura? Bem na pontinha delas, vamos passar uma volta do arame. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Costuramos todas, né? Agora, a gente vai fechar o círculo. Vai dando uma moldada com as pinhas, tá? Para que elas fiquem bem presas na base. Vamos passar cola na base de papelão. Então, vamos acomodar as pinhas aí. O interessante é que fique meia pinha em cima da base e meia para fora. Então, agora, com a base toda colada, primeira no papelão, a gente vai dar sequência na colagem. Então, já amarrei mais dois círculos para dar continuidade aqui na elevação da arame, tá? A gente vai encaixar as pinhas. Vamos ir diminuindo o círculo externo, tá? Cada círculo, ele vai ser colado um pouco mais ajustadinho para ela ir afunilando, tá? Então, na sequência, vamos colar mais duas bases, dois círculos que já foram confeccionados. Finalizando o topo dela, então, a gente vai colar as pinhas na última fila em cima, uma a uma, para melhor organizá-las e fixar, tá? Ficar um acabamento mais bonito. Finalizando, então, a gente coloca uma pinha um pouco maior para fazer o topo dela, da árvore. Também temos como sugestão, então, de decoração dessa árvore, pintar algumas pinhas. Com tinta PVA. Aqui a gente vai usar uma tinta branca para dar uns detalhes em algumas pinhas, tá? Como que a gente faz essa pintura? De forma bem simples, só colocando o pincel na tinta e colorindo, então, algumas pinhas. Nós optamos por usar apenas uma coloração nesta árvore, mas fica a critério e a gosto de cada uma. Pessoal, finalizamos, então, a confecção da nossa árvore natalina. Agora, com os detalhes finais, podemos decorar elas com luzes ou com adereços natalinos, tá? As colorações podem ser feitas de diversas tonalidades. Aqui utilizamos apenas a cor branca e aqui utilizamos adereços, então, coloridos. Espero que tenham gostado da sugestão e um Feliz Natal a todos! Feliz Natal! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.